Mas e o Lulu, hein? Hum, quanta vergonha passou no G7. Agora viralizou esse vídeo aqui, que parece que ele quis bater a carteira. Ô, dá um abraço aqui na Geoja e ela não quis. Vamos ver aqui, ó. Ele foi pra cima, ela foi ali, sai daqui, na minha carteira não. Você viu? O Lula tentou me abraçar e eu dei um chega pra lá nele. Na verdade, eu acho que ele tava tentando te assaltar. Que absurdo! Será que ele viu uma carteira, uma caneta e foi pra cima? Responde aí nos comentários. Mas antes de nós darmos uma olhada no Lulu, vamos ver essa cena maravilhosa que são esquerdistas se atacando, discordando. Tem uma anciã esquerdista ali que começou a falar bem do Lulu e aí teve um outro ancião esquerdista que foi lá e rebateu e foi um negócio, assim, bem constrangedor, do jeito que a gente gosta de ver acontecendo com o esquerdista. Vamos lá. Porque quando o Lula assumiu o terceiro mandato, a gente vinha de um Bolsonaro que rompeu com todas as democracias e todos os nossos parceiros no mundo. Aí, aí, vamos lá. Todas as democracias, que foi a que o Lulu agora voltou a falar com essas democracias, Cuba, Venezuela, China. É sério isso mesmo que ela tá falando? Aqui já começa o grande delírio dela, né? O grande delírio dela. Os países democráticos que ela estava falando e que o Lulu se aproximou são só países ditatoriais, né? Os países civilizados estão se afastando do Lulu. Ela vai falar o quê? Da França. O Macron que tá todo queimado. É brincadeira, viu? Mas vamos continuar. Vamos no delírio da mulher aqui. É, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, era um strike. E o Lula, ele entrou com aquela posição de vou ser o articulador, aí, o mediador da guerra da Ucrânia, o mediador da guerra de Israel, o mediador disso, daquilo. Quando o trunfo do Lula e o trunfo do Brasil estão em duas frentes. Vamos agora ao maior delírio desta mulher. É, mais uma disseminadora de fake news. Olha no que o Lulu é bom. Primeiro, o combate à pobreza. Sim, quando nós taxamos os pobres até o talo, até em comprinhas de blusinhas, nós estamos, sim, ajudando os pobres. O que mais ela faz de bom? Ele faz de bom, querida. Combate à fome, que é a marca do Lula no ambiente internacional. É sim, pessoal, no Nordeste, tudo mora lá em casa, sobrado, com piscina em casa. Primeiro. Segundo, a questão do meio ambiente. Sim, claro. Verdade. Ele realmente é um cara que, no mundo, batem o olho nele e falam, pá, esse é o cara verde, hein? Esse é o cara verde, hein? Mil por cento de desmatamento. Mas esse é o cara verde. O Brasil não é um líder bélico, não é um líder político, não é um líder econômico, mas é, sim, um líder na área ambiental. Mano, aí o maluco ali no canto, ele já está se coçando. Por quê? Mano, ela está emitindo, assim, num nível hard, sabe? Por mais que o cara ali, ele também minta, ele é de esquerda, está sendo pago para mentir, eu acho que ele pensou, mano, essa aí ninguém vai engolir, não. Essa aí eu não vou deixar passar, porque, porra, o bicho está queimando tudo lá, está desmatando tudo lá. E ela meteu essa do ambiente aí, não, essa foi demais, essa eu não vou aguentar. Ele já está aqui, ó, se coçando, o ancião ali, ó. Discussão climática. E se o Lula entra na praia onde ele nada bem, ele vai bem. Onde que ele vai bem? Está tudo ruim! Ele teve a primeira vez em muito tempo que ele tem uma passagem internacional aplaudido. Aplaudido! Vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco, ele sendo aplaudido. Mas fica até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, verifica a inscrição aí. Falando muito bem em consequência. Olha lá, olha lá, você percebe? Vamos usar as linguagens corporais, que ele já começa a coçar a cabeça, tá? Porque ele pensou muito antes de fazer isso. Mas ele falou, eu vou, esqueci Dani. Mas ele vai bem incomodado, coça a cabeça, vai gaguejar bastante. Mas o importante é que ele foi. Tudo bem em consequência. Ele vinha de uma sequência ali de Venezuela, de Putin, Jael. Ele tem um problema que é o seguinte. O Lula está me parecendo que ele se sai sempre muito bem quando ele não tem que fazer nada. Ele fala. Ele fala as coisas certas. Fala, 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 fala e vai ser aplaudido. Mas o que ele faz? Mas a vida inteira do Lulu foi isso. Ele sempre disse o que os mulas querem ouvir. E até pessoas que não são mulas seguidoras assim, pessoas que são ali de centro, que não ligam para a política, porque só o voto da esquerda não elege este ser. Eles ouvem aquilo que, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Realmente é isso. E não vão ver o que ele faz na prática. Quando a merda acontece na prática, ele vai culpar o governo anterior, vai culpar os Estados Unidos, vai culpar não sei o quê. Então, ele fala o que você quer ouvir, mas faz tudo ao contrário. Só que ninguém vai checar. E é isso que o cara que teve coragem de falar na cara da petista. Olha lá, todo mundo de vermelho. Tudo aqui é vermelho. Mano, tudo comuna, velho. No meio ambiente, por exemplo, o que ele faz no Brasil para mostrar para o mundo que o Brasil é uma liderança de futuro no meio ambiente? Nada. Ele queima. Ele deixa queimar. Ele deixa sumir a mata. Ele quer explorar o petróleo enquanto tiver petróleo. É isso. Eu acho que tem que explorar mesmo. Só que ele tem um discurso de não, não pode isso, não pode aquilo. E a exploração de petróleo lá na região, claro, que vai trazer consequências ao meio ambiente. Mas ele quer pagar do grande ambientalista. E aí o cara está falando para ela. É mentira. E não tem nenhuma política diferente dirigida para o futuro. Deixa de lado, então, a questão climática. E vamos pegar que ele é o pai dos pobres, então. Lá vem a anciã petista. Vai tentar salvar aqui o discurso dela. Porque o cara já destruiu o discurso do ambientalismo. O discurso que a gente estava falando, o discurso dele, o Lula tem autoridade para fazer esse discurso. Porque nos dois primeiros mandatos... A anciã vai lembrar de dois primeiros mandatos lá em 1835, quando nem existia a rede social. E vocês comandavam a pauta do dia. A verdade era o que vocês diziam para a gente. E hoje a gente descobriu que vocês só manipularam as pessoas e mentiram. Porque hoje, com a internet, é totalmente diferente. Porque o governo hoje é diferente do 1 e do 2. E a anciã só está pensando lá atrás. Porque hoje, quando faz merda, quer fazer cambalacho com arroz, a gente descobre. É. E não adianta vocês tentarem esconder. Porque a internet descobre mais rápido que vocês. Hoje a internet pauta o que vocês vão falar. A verdade é essa. Ele efetivamente produziu uma inclusão social. E aí o maluco corta ela de novo. Oh, é mensplene. E ela fica joja. É o passado. Ele é... Mas é uma marca dele. O mundo... É a marca. Marca do quê, tia? Para! É do Lula no passado. O Lula de hoje não tem nada a ver. Porque o Lula de hoje não tem nada a ver com o mundo de hoje. E aí ela perdeu. Ela perdeu. Porque ela assumiu que o Lula não devia nem ser presidente. Porque ele não sabe governar nesta era. O Lula de hoje não tem nada a ver com o mundo de hoje. Ela perdeu. O cara ganhou o discurso. Falando... Por quê? O cara ganhou o discurso. Porque ele trouxe fatos e falou verdades. Que é o maior inimigo do esquerdista. É a verdade. É você dizer para um esquerdista de barba homem que se ele tem útero, ele é mulher. Não. Isso é o maior inimigo dele. É dizer a verdade na cara dele. E ele jogou a verdade na cara dela. E aí ela não soube lidar com a verdade. E falou... É que o Lula não sabe governar nesse tempo. Eu ouvi só isso. Pronto. Ele venceu. Ele venceu. Falou... Pronto. É assim que se vence um debate. Trazendo a verdade. Não tem nada a ver com o mundo de hoje. Pois é. Então é isso. Pronto. O Lula não tem nada a ver com o mundo de hoje. Logo, ele não deveria estar aí presidindo o nosso país. Ó. Parabéns ao esquerdista que derrotou a outra esquerdista. Mas eu quero que se dane todos porque vocês são de esquerda. Vocês são do mal. Mas agora vamos ao Lulu. Bom, viralizou o vídeo lá, né? Que o Lulu... A moça não quis abraçar o Lulu. Mas eu vou trazer o vídeo completo. Eu gosto da verdade. Tá? Não de coisas manipuladas. Eu vou trazer primeiro aqui o Milley. Tá? Tá aqui o Milley. Ó. Ele vai sair do mesmo lugar que vai sair o vídeo do Lulu. Vou trazer o vídeo do Lulu completo. Tá? Milley saiu ali da lateral como todos saíram. E aí foi lá. Ó. O abraço. Vamos prestar atenção na linguagem corporal. Olha lá. Eles conversam. Piadinhas. Ha, ha, ha. Ah. Você é demais, Milley. Ha, ha, ha. Realmente. Ah. Nós estamos acabando com eles, né? Ha, ha, ha. Ah. Direito é maravilhoso, Milley. Ah. É lá. Vamos tirar uma fotinho, Milley. Mais uma. Mais uma que eu vou guardar pra mim. Isso é histórico, Milley. Seu cabelo é muito estranho. Essa costeleta, Milley. É muito esquisita. Ah. Dá jeito a ela. Ah. Ah. Eu vou cortar. Eu vou cortar. Ah, Milley. Mas tudo bem. Você é de direita. Você pode. Mas você fica parecendo aquele cara da Globo lá. É meio estranho, Milley. É. Tem um cara da Globo que é assim? É. É um cara que... Ele se diz jornalista. Ele é bem esquisito. Eu acho que ele tem algum probleminha. Não. Então eu vou dar um jeito nessa costeleta. Porque não. Não dá pra parecer com o cara da Globo, né? Tá bom, Milley. Muito obrigado pela sua presença, viu, Milley. Vai lá, querido. Vai lá, querido. Que eu tenho que receber agora um alau. Um cara que gosta de pegar a coisa dos outros. Um cara que é... Já é envolvido em corrupção. E vai ser difícil agora ter que falar com ele, viu? Não, não. Mas fica de boa. Só toma cuidado aí com a sua caneta, a sua pulseira. Porque ele costuma levar ela. Eu tô safa com esse pessoal de esquerda. Tranquilo, Milley. Eu vou me sair bem com ele. Fica tranquilo. Vai lá, Milley. Vai lá que eu vou receber o bandido aqui, tá? Tchau, querido. E aí, o Milley foi embora. Olha o tanto que o Milley ficou lá. Agora, vamos receber Lulu. Aí, Lulu, vai lá, ó. É o mesmo caminho, tá? Deixa eu cumprimentar essa mulher aqui. Vê se eu enrolo ela. Já apertei na mão. Vou dar um abraço. Tentei beijar. Mas a linguagem corporal dela... Quando eu tentei beijar, você vê, ó. Você vê que ela vem abraçar. Ó, e o corpo vai pra trás, tá vendo? Olha o corpo aqui, ó. Pra trás aqui, ó. Entendeu? Ela não queria beijar ele. Ela não queria, eu tenho certeza. Mas vamos lá. Vamos deixar rolar aqui, ó. Vamos lá de novo, vai. Deixa eu queimar essa direitista aqui. Vou ter uma foto com ela. Vou queimar ela. Vamos lá, direito, vai. Ó, já errou, aperto de mão. Tá bêbado. Vai lá. Vamos lá. Virou. Bate a foto. Tchau, lalau. Acabou. Acabou. Foi isso. Aí pediram mais uma foto. Tentou fazer um hang loose, mas não tinha dedo. E foi embora. Viu? Esse é o grande respeito que ele tem. Um encontro de 10 segundos. Agora, a parte que foi... Que cortaram. Que foi cortado mesmo, né? Mas, gente. A gente faz meme. Isso aqui faz parte do jogo. Que foi essa parte aqui. Que parece que ele quis... Ou não sei se ele quis abraçar ela de novo. Ou o que foi. Ou os dois se desentenderam no momento de algum outro cumprimento. E aí foi essa parte aqui, ó. Eu acho que ele tentou dar realmente um abraço novamente nela. Porque ele levanta os dois braços, ó. Ó. Viu, ó. O outro braço lá vai também, ó. Pera aí. Vou ver se eu consigo ir bem devagar aqui, ó. Ó. O braço de lá, ó. Ele foi... Ele... Mano, mas olha a cara dela, velho. Aqui o outro braço dele, ó. Ó. E aqui a mão dela, ela tá dizendo, ó. Sai. A linguagem corporal dela diz tudo. Ela não quer outro abraço dele. Ó. E aí ela se afasta, ó. O corpo dela vai pra trás. Ela vira. Ela esquiva. E aí tem aquela cara de... Ah, minha carteira não. Ó. Ó a cara dela, gente. Olha isso. Olha isso. É. Realmente, tá? E aí cortaram essa parte. Mas eu acho que não está fora de contexto. Pela linguagem corporal dela, eu acho realmente que ele tentou dar mais um abraço e ela não quis o segundo abraço. Ela dispensou ele. Ó. O abraçar não sai. Vaza. Vaza. Aham. Isso. Vai. Sai daqui. Aham. Deixa eu ver se meus pertences estão comigo ainda. Meu Deus. Que medo. E pra mim foi isso que aconteceu. A esquerda tá reclamando. Olha, passa o vídeo completo. A direita mentindo que ela não quis abraçar o Lulu. Sim. Na primeira ocasião ela abraçou o Lulu porque ela fez isso com todo mundo. E depois ela não quis mais abraçar o Lulu. Gente, lembrando que ela é de direita e ele é da esquerda. E ela sabe a história magnânima e magnífica deste homem, né? Então quem sabe realmente é do bem a história desse homem e o que ele fez ao povo brasileiro, não vai querer muito contato com ele. Você vai lá, faz a sua cordialidade porque tem que ser feito e depois você não quer muito papo. Tanto que aqui, isso aqui é mais uma coisa que teria que acontecer com todo mundo que foi lá, que é conversar com ela. Ela é anfitriã. Então, olha a linguagem corporal dela, gente. Totalmente fechada, ó. As mãos juntas aqui, ó. Ela mexendo, desconfortável. Você vê que ela não tá muito afim de estar ali, ó. Totalmente fechada. Estou fechada para conversas com você. E ali, ó. Vai falando e a gente vê a linguagem corporal dela. Se eu fosse, o governo brasileiro nem tinha divulgado essas imagens, né? Porque percebe-se que realmente ela, ó. Ela está incomodada, não queria estar ali, não queria receber, não queria estar falando com esse corrupto, mas ela tinha que o fazer, né? Aí passaram a ideia de que, nossa, ele é recebido e não sei o quê. Que é o que passa na cabeça dessa anciã petista. Quando, na verdade, o que aconteceu lá foi isso aqui, ó. Um presidente isolado, que ninguém quer ser visto com ele. Eles tiram foto na parte que tem que tirar, que faz parte do rito. Fora isso, tá ele lá vendo se a caneta é de marca, se ele pode levar, né? E enquanto todo mundo lá conversa, fecham acordos, né? E aí ele ficou lá, isolado, mexendo na canetinha dele. Foi isso que aconteceu de verdade. A verdade é essa. Agora, olheu, 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 olheu lá com a tua torcida, aí fica fácil. E lá aconteceu uma coisa que vários países foram conversar com o Zelinsky, né? Nós temos até aqui, ó, um pedaço lá que mostra o Zelinsky recebendo. O Zelinsky foi outro protagonista, tá? Desse evento foi o Zelinsky, a Georgina, Georgia, a Georgia e o Milley. Eles foram protagonistas, tá? Desse evento. E aí vários países foram lá falar com o Zelinsky, prestar apoio e tal. Muitos deles fecharam acordos com o Zelinsky, né? Pra apoio. Mas adivinha quem não foi? Adivinha. Então, o Brasil não foi. O Brasil não foi. Foi um dos países que não quis. E aí, quem quer ser visto com o Brasil? Quem quer ser visto com o presidente que faz isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Ó. Aí jogaram pra ele lá um pano, um lenço da Palestina. E aí ele faz o quê? Ele olha que eu duvido que tenha sido por acaso, tá? Aí tiram a foto lá. E aí o que ele faz? Coloca ali em cima dele. É isso aí, velho. É isso aí. É isso, é isso que nos afasta do mundo. Mas, segundo a petista alucinada, não. O mundo ama o Lulu e ama o Brasil. Nós estamos cada dia mais próximos de países democráticos. Quando, na realidade, é tudo mentira, né? É Venezuela, Cuba, só país. Meu Deus. Mas o que você achou? Hã? Eles se confundiram. Ela rejeitou o abraço. Comenta aqui que eu quero saber. Deixa like nesse vídeo. Compartilhe em suas redes sociais. E se inscreva nesse canal, se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado